Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu quero falar, mulher Quem trouxe essa confusão pra minha vida? Sabe que papai não tá namorando mais? Eu tava querendo falar, tô precisando falar, eu vi um negócio aqui Porque depois que ele me abandonou, a minha vida começou a ter fim Até Roberto Carlos Até Marcel Um ódio que viralizou, cicatrizou, até grudado Essa confusão pra minha vida Quero matar Ai, será que eu tô exagerando? Ai, Gurgel Aliás, eu já mencionei que eu botei fogo nele O ódio tomou conta de mim E o ódio O ódio é uma coisa muito mais poderosa que o amor Gurgel Meu Deus O que que ele aprontou dessa vez? O que que tá acontecendo? Antes que eu falasse qualquer coisa Ele me botou pra fora da vida dele de novo Outra vez Outra vez Machismo aqui não, paparada Eu já perdi minhas forças Eu não quero mais expectativas Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Entendeu? Vamos à hora do desespero 2 Tá bom, Ana Eu tô aqui Tô aqui pra te escutar Eu já sei o que você não quer Agora me diz o que você quer, vai? Beleza, Valando Mas é o seguinte, cara Não fica espalhando essas coisas, não Porque mulherada Hoje já tá toda cheia de direito, cara Quer mais direito, mais direito Daqui em pouco Vai ter mais direito que homem Cinema Não é? É Cinema Caramba Vocês sabem o que que eu quero?